Acabou, 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 20 anos de espera, hoje 15 de junho de 2008, estou encerrando a minha faculdade de administração aqui pela UPS, estou de frente da faculdade, a minha direita é uma igreja, aqui na Asa Sul Brasília, graças a Deus, 20 anos, depois, é claro, teve alguns momentos de acomodação, mas hoje estou entregando, já acabei a prova no período da manhã, vamos aguardar agora no período da tarde, às 14 horas, nós estaremos reunidos para apresentar o plano de negócios da empresa, na qual estávamos trabalhando há um ano, fazendo consultoria, claro, e recebendo agora, só esperar o diploma, que já está garantido. Obrigado meu Deus, obrigado a minha família, pela espera, pelos momentos que teve que suportar, eu ali horas e horas parado de frente do micro estudando, mas graças a Deus, Deus me deu vitória, e eu sou feliz. Em nome de Jesus, eu agradeço, agradeço mesmo ao meu Deus, ok? E acabou!